Oba! E eles aí? E aí, Ligiane? Tudo bem? Tudo bom. E aí, valeu a pena ou não valeu aquela nossa conversa lá no escritório que eu lembro como se fosse ontem? Eu lembro que eu cheguei cheia de perguntas, né? Com muito medo, muito insegura, mas foi tudo perfeito. Nossa, é engraçado que a gente, é muita gente que a gente conversa, mas assim, a fisionomia da pessoa volta todo histórico. Então, eu lembro claramente daquele nosso bate-papo lá na sala de reunião, lá no escritório de boca, conversando. E você na dúvida, eu falei, não, a sua área de pedagogia é uma área maravilhosa para ir para os Estados Unidos, e a sua área falou em educação, falou em educação de jovens, né? Eles tratam realmente os jovens como ouro, né? Eles consideram realmente o futuro da nação. Então, recentemente, nossa, a gente está com muita aprovação do pessoal ligado à educação. Para você ver, até agora eu estava comentando do Tiago, músico, quando a gente puxou ele para a qualificação que ele tinha na área de educação, né? Trabalhar com crianças especiais, né? Mostrou o quanto ele seria importante para a sociedade americana. Ligiane, exemplo do que eu fiz com o Bruno, eu queria, inicialmente, agradecer a vocês. Eu esqueci, me desculpa o nome do seu marido. O Wilkler. Ah, o Wilkler. Também agradecer a sua presença aqui, ao lado da Ligiane. E pedir para vocês contarem um pouquinho, né? De como foi essa decisão de procurar a gente, as dúvidas que passaram pela cabeça de vocês, os medos que vocês tiveram. Pode falar coisa ruim também, a gente não tem aqui nada roteirizado. É para as pessoas entenderem como funciona na prática. Essa é a ideia de trazer histórias reais aqui. As dificuldades que vocês passaram quando chegaram nos Estados Unidos. O que vocês fizeram de errado, o que fizeram de certo. Fique à vontade aí para contar um pouquinho da história de vocês. A gente fez, parece que assim, ao meu ver, foi uma loucura, entre aspas, porque o Wilkler era concursado e eu era pedagoga no Senai. E eu pedi conta para vir para cá. E com o coração na mão, porque o Wilkler queria muito vir. Conheço um pouco essa história de pedir conta para ir para os Estados Unidos. Eu conheço um pouquinho ela. E aí, eu falei, tá, a gente vai. A gente veio com visto de turista. E chegou aqui, a gente entrou com uma solicitação para visto de estudante. Eu comecei a estudar. Mas desde o início, nosso propósito foi nunca ficar ilegal, porque senão a gente perderia as nossas chances. Só que assim, Léo, eu nunca tinha visto nenhuma pedagoga. Então, eu fiquei muito insegura. Falei, meu Deus, será? Né? Se a gente consegue ou não. E eu vou te falar que a gente mandou o meu currículo para outros lugares, outros advogados, né? Vieram respostas. Depois que você postou até aí no perfil de vocês, do Instagram, as pessoas vieram no meu direct me perguntar. E uma coisa que eu sempre falo, é que tem que ter uma relação de confiança com a pessoa que a gente escolhe. Então, independente se vai dar certo ou não, a primeira coisa é esse primeiro contato, é essa confiança. E aí, a gente foi lá, conversou com você. Você falou, olha, Jânio, tem uma grande chance. E aí, a gente veio para casa, né? Conversou, pensou. E a gente entrou. Só que eu tenho que te contar, eu não sei se você ficou sabendo disso. Depois de... A gente fez todo o processo. Nosso processo foi dado a entrada. E aí, quando deu a entrada, eu falei para o Wilkin, não quero mais. Eu lembro, eu lembro. Eu não lembro. Acho que deu dois meses ou três meses. Ela falou assim, não, amor, eu acho que não é isso que eu quero mais. Eu falei assim, você está louca. Você vai querer. Agora você vai querer. Agora você vai. Eu fiquei tão assim, porque era pandemia, aquela situação, porque o nosso processo entrou no processo de pandemia. E aí, eu falei, ah, não vai dar certo, não sei. Eu vou falar para vocês que a minha reação foi exatamente igual a do Wilkin. Agora ela vai querer, sim. É verdade. Não, ela não vai desistir, porque o caso dela é muito bom. E esse depoimento, teu depoimento, Elisiane, é legal, porque a gente vê o quanto quem nos limita é a gente mesmo. O quanto a nossa mente coloca barreiras nos nossos sonhos. E está todo mundo à sua volta, vendo o quanto você tem valor, o quanto você tinha um caso bom em mãos, e a sua mente trabalhando contra você, dizendo, não, não vai dar certo. Eu falei, não, nunca vi pedagoga. E assim, eu lembro, uma coisa assim, que eu achei fora do normal foi a organização de vocês. Porque vocês colocam uma pessoa para ficar com a gente o tempo todo, para colher material, as cartas, né? E aí, conforme eu fui fazendo as cartas, eu falei, gente, eu sou isso tudo? Eu fiz isso tudo? Nossa, aí quando eu fui colocando meus cursos, né? A graduação, a pós-graduação, o meu tempo de experiência na educação, eu falei, gente, tenho 20 anos. Como que... E aí a gente vai entendendo que realmente tem valor. Só que você se acha muito pequeno para um governo querer você. Que é a nossa... Eu odeio usar esse termo, mas é meio clichê, mas é a síndrome do vira-lata, né? Exatamente! É aquela lenda que criaram em relação ao brasileiro, de que o americano não gosta de imigrante, o brasileiro vai chegar lá, o americano não vai valorizar a nossa mão de obra. E, na verdade, é o contrário. Eu sempre falo isso. Eu vivi isso na pele. Eu sempre digo o quanto o brasileiro é valorizado, sim, em solo americano. O quanto eles admiram a nossa flexibilidade para trabalho, o nosso jogo de cintura, no bom sentido, né? É o jeitinho brasileiro no bom sentido. O quanto a gente consegue se adaptar a novas situações. Isso é muito valorizado no mercado americano. Sim. E eu lembro que, há um tempo atrás, eu falei, poxa, educação profissional, a gente bateu bastante nessa tecla no processo, né? E, logo depois, o governador da Flórida soltou, ele tinha uma nota falando que viria um grande investimento para a educação profissional. E aí, eu comecei, coitado do Guto, porque o Guto, eu mandava mensagem para ele, Guto, e aí? E aí? Por final, agora, no dia que ele me ligou, ele se vingou de mim, né? Porque o nosso combo saiu dia 1º de junho. E aí, eu falei, bom, agora vai demorar um pouco, né? Imaginei um ano e meio e tal. E aí, o telefone tocou. Quando eu vi Guto, eu falei, hum, meu Deus, deu algum problema. A gente sempre pensa no negativo. Olha como a gente se sabota o tempo inteiro. Exatamente. São as crenças limitantes que a gente tem na nossa cabeça. E aí, quando eu atendi, eu já atendi assim, Oi, Guto, é ele. Oi, tudo bem? Eu falei, o que aconteceu? Pode falar. Aí, ele virou o Ligiano e falou, olha, eu estou te ligando porque aconteceu um problemão. Aí, eu falei, ai, não acredito, Guto. Ele se vingou de mim. Aí, ele virou, o green card de vocês foi aprovado, todo o projeto e tal, e tal, e tal. Aí, eu fiquei toda feliz. Falei, vou fazer com o Yucler também. O Guto fez comigo, vou fazer com ele. Aí, liguei para ele e falei, e o Yucler deu problema lá? A gente não vai... A gente vai ter que decidir entre o combo card e o green card. Esse é o nosso problema. Pois é, eu falei, gente... E aí, demora a cair a ficha. Quando ele ligou, eu falei, meu Deus, aconteceu. Uma coisa que... Por exemplo, nós chegamos aqui há três anos. Se você parar para pensar, é uma coisa meio surreal. O que demorou para sair o combo de vocês? Você lembra? Um ano e... Um ano e quatro meses. Dois meses. Dois. É, um ano... Tem dois meses que saiu. Eles deram... A Alice está perguntando. Alice, barro câmera. Barros câmera. É porque vocês deram entrada no auge da pandemia, né? Foi. Foi no auge da pandemia. Tudo parado. Eles estavam com... Estava bem devagar. Parou tudo. É, parou tudo. E eu lembro que você fez um comentário no dia da entrevista com a gente, assim, olha, O ano que vem é um ano importante. A gente precisa entrar com o teu processo até tal data. Lembra, Dias? Aham, sim, sim. E a gente foi, fez tudo direitinho. Então, assim, Eu vou... O que eu falo para todo mundo que nós temos agora amigos aí com vocês, né? Que estão esperando também. Tem família já aí com vocês. E aí, é uma coisa que eu falo para todas as pessoas. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas cada caso é um caso. Existem muitas possibilidades. Se a pessoa tiver a oportunidade de conversar com o advogado, porque as pessoas, às vezes, não têm informação. Então, se ela tem a informação de buscar na pessoa certa... Eu sempre falo isso, assim, E eu não tenho medo nenhum. Você mesmo falou, assim, Hoje a nossa clientela é muito feita por indicações, por amigos e tudo. E eu não tenho esse problema. Você falou, olha, A relação com o seu advogado, com o seu consultor, tem que ser uma relação de confiança. E eu falo isso a todo momento aqui. Eu não sou o único escritório competente no mercado. Existem outros escritórios competentes que fazem um bom serviço. Então, escolha um profissional com procedência, um profissional com credibilidade para você botar a sua vida na mão dele. Então, é a única coisa que eu falo aqui. Tenha muito critério na fonte que você vai buscar a informação. Não vai entrar aí num youtuber desse da vida que não tem compromisso nenhum com a sua vida e vá seguir o que ele te fala. Entendeu? Hoje tem muito curioso fazendo vídeo no YouTube, espalhando boatos, só para ter cliques. A gente sabe que o objetivo deles é ter cliques, é acesso. É acesso. Então, quanto mais absurdo for o boato que ele criar, quanto mais chamativo, apelativo for aquele boato, aquela informação, mais acesso ele vai ter e nem sempre é a realidade. Então, quando você quiser analisar a sua situação e ver qual é o destino para você e para a sua família mais adequado, procure um profissional com credibilidade, um profissional com histórico no mercado. E aí, eu, logicamente, puxo a sardinha sempre para a minha empresa, mas tem um monte de empresas boas aí no mercado. Então, não faça só a consultoria com um, não. Faz com a Leão Group, faz com outras empresas aí no mercado e veja qual que te passa mais confiança, aquela que você tem mais afinidade. Às vezes, isso é muito subjetivo. Isso não diz sobre o trabalho daquele profissional. É uma coisa ali de energia, de afinidade, realmente. Então, é isso que vai determinar com quem você vai fechar. Então, o que eu peço para vocês é façam com pessoas que vocês comprovadamente conhecem o histórico daquele profissional e sabem que ele é um profissional que vai dar um tratamento adequado ao destino da sua vida e da sua família. Verdade. Eu costumo falar para as pessoas, tem que rolar um match com o advogado. Porque tem que rolar. Porque, olha, não é um processo barato. É muito caro. Chega uma hora que a sua ansiedade está 100% porque você quer que se resolva, mas você não sabe quando vai acontecer. Você não sabe quem é o agente de imigração que vai avaliar o seu processo. Então, se você não tem essa confiança, eu acho que fica pior. Então, para a gente, o que ajudou foi isso. Hoje eu brinco sempre com a minha equipe. Quando a gente faz as reuniões corporativas, eu falo, pessoal, falo com o meu RH, eu falo, ó, primeiro requisito agora para nós contratarmos não é conhecimento de legislação ingerida, não é nada. Tem que ser formado em psicologia. Ou psicologia ou psiquiatria. Tem que ser isso. Para poder querer a ansiedade dos nossos clientes, que é a principal atribuição nossa. Porque da legislação a gente entende, a gente já sabe o que tem que fazer. Mas, realmente, um dos maiores desafios nossos é realmente trabalhar com essa ansiedade dos clientes, gerir a ansiedade dos clientes. E a gente entende, porque é o nosso dia a dia. Eu comparo, é igual quando você chega com uma doença ou para uma cirurgia em um hospital, o médico sabe o que ele está fazendo, sabe o que ele vai fazer. Mas a pessoa que está ali, ela não sabe o que está acontecendo com ela, qual o próximo passo, qual o procedimento que vai ser feito. Então, isso é um trabalho muito forte que a gente faz com a nossa equipe. Realmente, é um trabalho contínuo, porque eu sei que ainda tem muito para melhorar. A gente tem um volume grande de casos. Então, a gente precisa treinar a equipe para ter esse contato constante, esse feedback constante, que isso acalma muito. Você saber que tem alguém trabalhando ali no seu caso e que o seu caso, por mais que não tenha novidade nenhuma, está sendo observado. Isso acalma demais o cliente. O que ele quer ver é que tem alguém olhando o caso dele. Então, eu sempre brinco, vamos sim, vamos gerir a sociedade. Exatamente. Eu já estive aí nessa situação, sei o quanto a gente fica perdido, o quanto a gente fica ansioso em relação aos próximos passos. E a gente ficava assim, será que um dia vai ser a gente? A gente via as pessoas sendo entrevistadas, a gente via o post que vocês colocam lá. Tanto é que eu comentei no post, eu falei, gente, sou eu mesmo. Eu não acredito que sou eu. Porque a gente acha que não vai ser a gente. Foi a conversa que eu tive com o Paulo, que é o nosso gerente de marketing. E a gente resolveu fazer essa interação aqui justamente por isso. Porque eu falei, eu acho que só ali a aprovação, fica uma coisa muito fria. As pessoas não veem quem está por trás daquele papel ali, não conseguem se identificar. Eu acho que fica hoje muito mais fácil para quem está aqui assistindo a gente, ver vocês, um casal normal, o gente da gente, com uma vida como a de muitos brasileiros. E olhar, caramba, pode ser eu ali na próxima live, pode ser eu sentado aí conversando com o Léo. E eu falo isso mesmo, pode ser você. Eu já tive casos de gente que comentou aqui, o próximo vai ser eu, pode ser eu. E eu estava com ele na outra live. Então, existe sim, gente. São histórias reais, é dinâmico. Você que está aí dizendo agora aqui que pode ser você, há uma grande chance. Pode chegar aí entre aqui e a próxima terça-feira a tua aprovação e eu te trazer aqui semana que vem, se você concordar. Então, muito legal a gente ter essa interação e mostrar que é real mesmo. É verdade. Não tem nada combinado. E a gente já está aí avançando no horário. Não, inclusive o Paulo mandou para mim que teria live hoje e ele só falou que teria live. Não tem? Gente, não tem antes da live com o doutor Leonardo. Não, não tem. Entrou, entrou, falou, falou. Eu sempre falo isso, Paulo. E realmente é uma das diretrizes nossas. É a realidade em que pese ela ser muito boa, muito ruim, a ideia daqui não é uma propaganda, como eu falei. A ideia daqui é inspirar pessoas, fazer um serviço mesmo. Essa live aqui, nossa, não é de propaganda. É um serviço. É um serviço que eu tiro uma hora e meia, duas horas do meu dia, da minha semana, para prestar serviço. Conteúdo aqui é totalmente gratuito. Não tem omissão de conteúdo. Eu respondo o máximo de pessoas que eu posso. Estou compartilhando o conhecimento aqui. E agradeço demais vocês por compartilharem a história de vocês, enriquecerem a nossa live, porque, falei já anteriormente, as pessoas se inspiram por histórias. Não é só por teoria ou por brados aí, ou por alguma coisa que, na verdade, o que faz elas se identificarem é uma história real com a de vocês. Então, para a gente finalizar aqui, queria pedir para vocês, como eu sempre faço, um conselho aí, uma dica ou um conselho para aquela pessoa que é vocês há um ano e meio atrás, que está aqui do outro lado do telefone assistindo a gente e quer aí uma dica de vocês para o passo que eles devem seguir, se vale a pena realmente, está valendo a pena para vocês. Deixe aí um recadinho para essa pessoa aí, por favor. Pode falar. Você fala melhor. Não, assim, o meu conselho é que as pessoas tentem, porque eu lembro o dia que a gente foi, eu falei para o Wilkley assim, é muito tempo, vai demorar. Aí ele disse para mim assim, o tempo vai passar de qualquer jeito. Se a gente não fizer, o ano que vem, julho do ano que vem, vai ser julho do ano que vem. Então, entra, tenta, conta tudo o que você fez, conta sobre sua profissão, profissão, porque é muito importante. Às vezes a gente não se dá o valor devido, mas tem que tentar. Eu falo para todo mundo, não venha para os Estados Unidos, não fique legal, tente todas as possibilidades, procure um advogado, porque existem muitas possibilidades. As pessoas acham que são um, dois vistos, Léo. Mas são mais de 100 vistos, pelo que eu sei. São 187. Então, com certeza vai ter um que vai se encaixar. Então, o meu conselho é que você busque informação e tente. Precisa tentar. Exato. A verdade é essa, né, Ligiane? As pessoas, elas, como você mesmo falou, você, por várias vezes, as suas crenças limitantes, você se auto-sabotava e foi um momento muito crítico. O teu caso, em Tanda, foi mais emblemático, porque você chegou a ligar para a gente dizendo que queria desistir. Foi. Meu Deus do céu, agora não, agora que é a parte mais difícil. Eu liguei, mas eu não contei para ele, eu contei depois. O caso está pronto. Quando o pessoal falou, foi lá na minha sala falar, eu falei, não, agora, como o Wilkler falou, agora ela vai querer sim. Mas sabe o que aconteceu? Quando ela me falou, eu falei assim, aí eu fiquei pensando, aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas será que a gente poderia cancelar mesmo? Eu falei assim, não, mas por que eu estou pensando isso? Eu falei, cara, já deu o primeiro passo, a gente já deu o primeiro passo, então, eu falei assim, eu estou com medo, mas vai com medo mesmo, deixa ela... A nossa defesa nos impede de crescer pelo medo, né? A gente quer fugir. É incrível isso, porque, na verdade, todo o crescimento, ele tem a dor, né? Todo o crescimento, ele precisa ter uma fase de medo, de dor, porque você realmente está saindo daquela tua área que já estava dominada, que já era uma área confortável para você, para uma área que você não sabe o que vai acontecer. Então, é natural, as pessoas precisam se acostumar, tem alguns especialistas, eu assisto muito o Caio Carneiro, que é um palestrante, né? De performance e tudo, ele diz que o ser humano e, principalmente, a nossa sociedade contemporânea, ela está confundindo o atrito com o confronto, tá? O ser humano, ele precisa ir atrás do atrito. O atrito é o que faz a gente crescer. Sim. Quando sai da nossa zona de conforto, a gente vai em direção a uma zona que a gente almeja, vai existir atrito. Situações novas, medo, mas o atrito, ele não te para. Ele tenta te parar, mas a gente vai chegar lá, vai ser doído, mas o confronto é você ficar batendo numa situação que você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente precisa identificar o que é um confronto, é uma decisão errada, você está batendo ali de cara na parede, ou uma situação que é de atrito, é aquela dor normal do crescimento, e o ser humano, ele precisa se educar a viver com o atrito. O atrito, ele é maravilhoso. Eu digo que o empreendedor ou a pessoa que se vicia nesse atrito, nesse friozinho na barriga, ele não para nunca mais. É viciante. O frio da... E isso eu botei, muito engraçado, que é o primeiro post que eu fiz da Leon Group na sala do meu quarto, eu tenho essa foto até hoje, eu postei isso, que o frio da barriga das novas conquistas é viciante. Vamos rumo, vamos rumo a novas conquistas. E olha, graças a Deus, o que a Leon Group se tornou hoje em dia, e isso mostra o quanto é legal. Então, acho que a mensagem que a gente deixa aqui desse nosso bate-papo é, pessoal, tentem, tentem, não deixem a mente de vocês sabotar vocês, tirar vocês desse atrito, dessa situação de frio na barriga, de medo, porque a felicidade da Vitória, os louros da Vitória vão recompensar qualquer situação de anseio ali, de medo que vocês passaram. Verdade. Léo, eu só quero deixar um abraço para toda a tua equipe, porque a gente sempre vê você, mas a Isabel foi fora do normal comigo, a Janaína, o Guto, pela paciência, e a organização. Eu sou pedagoga e eu olho muito essa questão de organização, foi uma organização show de bola. Então, assim, muito obrigada a você também, de coração, por tudo que vocês fizeram, porque foi, foi, não foi tenso, foi leve, foi leve. E eu repasso aqui as tuas palavras, tá? Todo mundo sabe aqui o quanto eu admiro a minha equipe, o quanto eu sou orgulhoso deles, repito, a todo momento, ali é um grupo, o nome já diz, é um grupo, tá? Então, não é o Léo que faz nada sozinho, a gente tem uma estrutura maravilhosa por trás da gente, eu não gosto de falar por trás, eu gosto de falar ao lado, tá? Toda a minha equipe está ao meu lado, não está atrás de mim, porque eu não sou melhor do que ninguém, simplesmente cada um na sua função dentro da empresa para a gente poder fazer isso, que é o nosso alimento, viabilização de sonhos, viabilizar o sonho de vocês, como você falou, de forma organizada, de forma comprometida, de forma profissional, eu acho que é o resultado da nossa organização empresarial, então, repasso a todos, sem exceção, tá? os que foram citados aí pela Ligiane, mas também quem não foi citado, tem outros que a gente não conhece, quem não participou diretamente do caso dela, então, todos vocês sintam-se abraçados e elogiados aí pela Ligiane, pelo Wilkley, porque vocês foram fundamentais aí para mais esse caso de sucesso nosso. Verdade. Ligiane, Wilkley, agradecer demais a contribuição que vocês deram aqui para, não para a gente, mas para as pessoas que estão nos assistindo, dizer que o que vocês fizeram hoje aqui foi um verdadeiro serviço comunitário, um serviço a nossa comunidade, porque tenho certeza que se a gente conseguir motivar uma pessoazinha a pegar o telefone lá e marcar uma consultoria com a gente, já valeu essa, com a gente ou com qualquer outro escritório que ela dê o primeiro passo dela, já valeu aqui, já foi o objetivo da nossa live cumprida, tá bom? Boa noite aí para vocês, desculpa o horário avançado, eu tive esse imprevisto aí de ordem familiar, ó, tá até ali, até agora lá, ó, o desenho lá que eu precisei botar para ele dormir, então, mas agora está tudo sobre, tudo sob controle e vai dar tudo certo, tá bom? Durmam com Deus aí, ótima noite para vocês, obrigado, tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti